Sumi já A gente tem os filmes A gente queria o comentário Seu e do vinheteiro Vai dar o título Vai aparecer aqui na tela Vamos falar da Spin, tudo é big Tudo é big balema Olha que frente Regina Cazé, que horas ela volta Premiadíssimo, e aí o que você achou? Achei maravilhoso Esse filme é de uma sensibilidade Incrível, sem sacanagem É um bom retrato do Brasil E ela, a Regina Cazé Ela é como apresentadora, ela faz de tudo um pouco Mas ela é como atriz Ela é surpreendente Ela começou como atriz Mas eu digo que como ela ficou muito famosa Sendo apresentadora Esquenta, fazendo não sei o que E como ela faz novela também Novela é aquela coisa Aquela dinâmica ilatada Que vai 200 capítulos por dia Ela no filme, quando você vê que tem uma preparação Que ela absorveu o pessoal Puta, é a coisa mais linda do mundo esse filme É, eu... Você assistiu o vinheteiro? Não, mas eu julgo filmes pela capa E a capa é um... Parece uma gengiva meio feia Que me causa um pouco de repulsa Então eu nunca clicaria E mesmo sem assistir Eu tenho certeza que esse filme é Fezes Sim, eu não vi E eu tenho certeza que ele é um lixo É, mais uma vez está enganado Mais um filme Próximo Aquária E eu não vi Isso é filme nacional? Sandy e Júnior Ah, de Sandy e Júnior Parece filme futurista É, é É por isso que eu não vi Eu não vi Eu sou filme futurista Esse eu também não vi Meu cunhado é um vampiro Leandro Rassum, Netflix Comédia Não, nem te dá Deve ser legal, eu não vi Ó, posso falar Eu também não vi Mas o Rassum tem feito coisas, cara Boas na comédia Ele fez um especial de Natal Uns quatro anos Mais ou menos na época da pandemia O roteirista dele é foda É, ele fez um especial de Natal Esse cara está virando o... Ada Sandler É, ele está virando o Ada Sandler Está virando, ele é o Ada Sandler Eu gosto daquele deputado Que começa a falar a verdade Candidato honesto Candidato honesto E ele fez também até que a sorte nos separe Muito bom Bom pra cara Então ele tem É, pelo conjunto da obra Ele tem uma... Ele tem um... Vinheteiro, a sua análise Vai, vinheteiro Não, eu não preciso assistir Pra saber que é Fezes Mas sabe por que o Marron Está elogiando tanto esse filme? Por quê? Porque o Marron Ele participa Ele usa a casa De Miami, lá de Orlando Do Rassuso Do Leandro Rassuso Ah, entendi Então ele tem que elogiar o filme Lógico, o cara me hospeda Não me empresta mais Mas sabe quanto a hospedagem em Orlando? É caro mais ficar 15 dias lá O Leandro tem um quarto de, porra De hóspede, com cama de casal Ar-condicionado Fica eu, minha mulher Meus filhos Tem que elogiar Mas é bom Ele é bom Esse filme eu não sei Mas ele é bom E ele não me empresta a casa Exatamente Se o Rassuso emprestar a casa pra mim Eu elogio Sem elogio Próximo filme Próximo filme Caraca Tainá, Uma Aventura na Amazônia É, eu também não clicaria nesse Mas Cara, eu clicaria Eu gosto Se tem uma coisa que eu gosto No Brasil É a fauna e a flora Então eu, com certeza E falando em flora intestinal Colabore Com a fralda É o cocô É o cocô Colitis Sabe quanto custa o remédio do meu neném Chamar a colitis Pra cólica Pô, remédio de cólica Custa 230 pau 10 ml Vai anotando, cara É caro pra cacete Porra Como é que a turma vai Os neném vão conseguir fazer um cocô decente aí? Baixa o preço desses remédios Você conhece Funchi Coria? Exatamente Funchi Coria conheço, conheço Exatamente Ele é burguês Então ele quer botar tudo aqui Funchi Coria Você molha o dedinho Bota na chupetinha E dá pra ele Na funchi Coriazinha Ele melhora um pouco da cólica É É baratinho É um pozinho Não sei se é vendido Quem é o pediatra? Quem é o pediatra de elite? Tem que levar no SUS, cara Que aí é o tratamento É de acordo É de Santa Sicília Tem mais? Tem mais filme? Mais filme Esse ou esse? Esse eu trabalhei O melhor verão das nossas vidas É um filme pra Pra É o Maurício ali? É É o Maurício Mereles e eu O Maurício Mereles já fez cinema? Onde você tá? O Carioca na ponta ali De gravatinha Não, o outro aqui, velho Olha eu aqui, cara De gravata à borboleta Caralho Irreconhecível, hein? Isso aí também não viria, não Cara, o Maurício Mereles mesmo ali É Mas você sabe a história Você sabe o que que é O que que é o que eu fiz Desse filho? Que ano? Aí esse filme é Dois mil Carioca tá reconhecido Dois mil Há uns três, quatro anos atrás Dois mil e vinte Você sabe que eu fiz esse filme Por um motivo Um cascado Dinheiro Não Nem me pagar Falta a metade Inclusive vocês esqueceram de me pagar Puta, beleza Falta a metade ainda Que não me pagaram Filme no ar Era Lei Rouanet? Sei lá Tá vendo? Não tem, não tem Então Provavelmente era Não me pagaram ainda O diretor do filme aí não me pagou Eu tava me devendo a metade A minha acho que o elenco inteiro Acho que o Mereles não pagou nada É É Que cartaz bizarro, cara Não, não, olha só Deixa eu explicar Oi? Não, bizarríssimo Não, olha só Esse filme foi o seguinte Essas meninas ali de cima Elas são estouradas no mundo Das crianças e teenagers Elas fazem muito sucesso na internet São as BFFs E aí a minha filha E as amigas Elas são fissuradas E eu ficava todo dia Vendo as BFFs e tal Beleza Aí Eu tava no Rio na época O cara me convidou Pra fazer esse filme Aí eu falei Pô, BFFs? Não tem nada a ver comigo Aí eu falei Pô, mas se eu fizer esse filme E não contar nada Pra minha filha Ela vai no cinema Pro filme que ela tanto adora E o pai dela é o professor das meninas É uma puta surpresa Que eu faço pra minha filha Foi exatamente isso que eu fiz Fiz o filme Gravei e fiquei quieto Ela louca pra ver o filme Na pré-estreia Eu levei a minha filha Do nada eu apareço na tela E eu com o celular ligado Pô, ela começa a chorar, cara Então eu tenho essa recordação Da minha filha Ah Que bonitinho Acho que é um pouco dos dois O misto dos dois Que bonitinho Aí eu fiz essa surpresa pra ela E até hoje Ela comprou esse filme Ela assiste até hoje Com as amigas dela E fica me perguntando Como é que são as meninas Então eu fiz parte Da história da minha filha E por isso que eu também É, valeu a pena Valeu a pena Pô, foi assim Eu tenho isso registrado A minha filha Em choque Vendo o pai dela No cinema E olhar E se emocionando Eu achei do caralho Tem mais? É legal Tem mais? De mim? Mas tá surpreso Bom Esse eu gostei Esse eu gostei Bom pra caralho Esse eu gostei Um dos melhores filmes brasileiros Ah Os caras só ficam xingando A polícia E falando que os bandidos São bonzinhos É só isso Talvez você não tenha entendido A história toda É que é de complexa mesmo É que ele morou no Rio Eu entendi os caras xingando A polícia São puta filme E os bandidos São os bonzinhos Esse é bom Esse é foda Esse é revolucionou 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 Não, e projetou O Wagner Moura Pra outros países Né, cara É um negócio Ele tá fazendo um top agora É, tá fazendo Top Gun? Não, um filme bom agora Como gringo Como chama Guerra Civil Isso Guerra Civil Boa, Zaque Obrigado Tem mais? Tem mais? Aí Esse eu gosto muito Brasileiro Rita Cadillac Com Frota Vai, Bianca O que você viu esse? Você já viu esse? Vi E os pelos As cerdas pubianas Da Rita Cadillac Estavam brancas É mesmo? Nesse filme Ela deu uma tingida É, e eu lembro O Frota falando assim Que parecia que ele tava Passando a pimenta Na avó dele Eu achava tão engraçado Passando a pimenta Ele fala isso? Ele fala? Ele fala Não, não fala com essas palavras Tá No lugar de pimenta Ele bota outra coisa Ele fala isso Puro desejo Esse deve ser bom Outro Tem mais? Tem mais alguma coisa? Nunca vi esse Mas inteiro eu não vi não Tá, que fique claro Você viu só uns técnicos Eu vi alguns Só o estouro da champanhe Acabou É, é E o filme do Vila Lobos Você viu o dia inteiro? Do Vila Lobos? Nem sabia que tinha o filme Eu também não sabia Olha lá lá em cima Quem apresenta o filme Uma vida de paixão Petrobras De gasolina Ah, mas é o Vila Lobos, né? Tem a ver com você Maestro Vila Lobos Tem a ver com você É, eu prefiro não comer E o elenco é bom Porque ele desespira Fagundes Você não gosta do Vila Lobos? Então, eu estou Estamos numa época Que a gente não pode falar Que alguma coisa é ruim ou não A gente tem que elogiar tudo Você tem razão Então eu vou falar que eu gosto Mas eu acho uma merda As músicas dele Eu acho uma merda Mas eu gosto dele Mas fala que você gosta Gosto Você o admira Perfeito Eu gosto Porque ele aparecia Naquela nota de 500 Cruzeiros novos O que ele gosta? Vila Lobos É, eu gosto Mas a música dele Eu não gosto Você lembra da nota De 500 cruzeiros? Não, eu não lembro Ele aparecia É verdade É, com a mão Meio Dirigir na orquestra Meio chantilly Meio chantilly Quem é o maior artista clássico Do Brasil? Do Brasil? Quem é o maior? Pra mim, cara Eu gosto do Ernesto Nazaré E do Zequinha de Abreu Não é clássico, né? Mas eu Vamos botar na categoria clássico Que reconhecido o mundo afora Que seja reconhecido o mundo afora Zequinha de Abreu Tico Tico no Fuba A música é uma famosa Brasileira Lá fora É uma grande música Não é Tom Jobim? De jeito nenhum Não, com certeza é Tom Jobim Com Garoto de Panema É a música mais executada Não, não, não A música brasileira mais executada Lá fora Não, e também tem o Barroso Aquarela do Brasil A Barroso Essa é a famosa De manhã eu faço o Barroso Não, aquele não gosta de Tom Jobim Essa aí Essa aí é boa Aquele não gosta de Tom Jobim A merda é essa Ele não gosta de Tom Jobim Tom Jobim é gênio Ali Barroso Mas essas músicas ficaram famosas O Maestro também Agora tá muito famoso lá fora O Maestro Como é que é o nome dele? José Carlos Martins José Carlos Martins Tá muito famoso lá fora Quem falou? Ele toca mal? Quem falou? Não, quem falou que ele tá famoso lá fora? Não, ele tá bem pra caralho lá fora Eu fiz uma palestra com ele esses dias Ele tá bem pra caramba lá fora Tá com a carreira internacional Ele é ruim? Não, eu não sei Não conheço trabalho Arregou, né? Arregou 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 Ah, senti que você arregou Mas ele tá certo Pegou ali perto do setor dele Ele não quer provar Ele arregou Quando é perto do teu, foda-se Mas quando é perto do teu, não poderia avaliar Arregou Ah, lá ficou até vermelho Esse você não viu O Galã O Galã, você viu? Você viu o Marrom? Não vi, cara A gente vai fazer o evento de piano Vai dar o cara lá O cu tranca Esse você viu, vinheteiro O Galã? Lógico que não O Fiuk O Fiuk é maravilhoso O Fiuk é maravilhoso Olha que capa merda Olha que capa merda Não, a capa é merda Mas o Fiuk é maravilhoso Eu no Photoshop Que eu não sei mexer Melhora Faço um Photoshop melhor aí É o Thiago Fragoso ali, é, né? É, Thiago Fragoso, Fiuk Bom, acabou, né? Chega de avaliar filme Tem mais um ainda? Não, acabou Acabou, acabou E eu recomendo Eu, eu, Marvel, recomendo Conta e risco Estômago Estômago tá no Netflix Eu recomendo O melhor filme Ó, e vou dizer mais Malandro, Errado que deu certo Tropa de Elite Não dá pra comparar, né? É um filme Mas vai vir ainda, calma Qual? Malandro, Errado que deu certo Eu recomendo esse Mês que vem tá no turno Mês que vem Eu recomendo o filme Do Silvio Santos Sequestro do Silvio Santos É bom? Ah, vocês não viram lá? É com o Rodrigo Faro? É lógico que é uma merda O Rodrigo Faro É, e o cara Deve ter pintado o Silvio Santos Eu vi que caíram de pau na maquiagem Que ele ficou meio troncho Não, tudo é ridículo O Rodrigo Faro ficou meio Um Silvio Santos meio da Shopee Uma parada assim Mas o filme vai Mas esse filme eu acho que vai fazer sucesso Porque falaram tão mal dele Que até eu tô curioso Mas é óbvio Vou dar play nele lá na Netflix Depois de cinco minutos Vai parar Provavelmente pare já, né? Igual o Bacurá Mas eu recomendo o Estômago Corno de Risco Vou ver o Estômago O filme brasileiro Esse filme é foda, meu irmão É, a capa já não ajuda também Não, mas esse filme é foda Já deu uma broxada Não é boa, cara Não, não, não Não vai pela cara O zinheiro com um par de macarrão Uma laranja Três pés de couve Tu vai pagar um pau O filme é do caralho Mas que resolução horror Horrorosa Por que colocaram uma resolução tão baixa Não dá pra ver O Zaque, bota o link do meu show aí Que isso é mais importante É, boa, boa A quantidade de pixels que tem Já tá Do Atari Já tá Parece o Atari O Minecraft Aqui é nóis Aqui é ligeiro, hein, velho Aqui é nóis Isso que eu gosto de vir aqui Esse filme é uma obra-prima Tá bom Pode assistir O Carioca, eu vou ver Eu vou ver Melhor que o Napoleão Duvidam Olha o que você gostou aí Vinha inteira Cara, eu não assisti Eu só assisti Cinco, oito minutos Aí fica uma merda Já parou É Os caras fizeram o filme no sítio Pegaram um sítio lá Vagabundo Igual filme pornô É Pega um sítio Um sítio feio lá E Nossa, acho que não tinha nem cerca com arame farpado lá Bom De novo